A Academia tem entre seus objetivos manter a preservação das manifestações históricas, artísticas e literárias. Portanto, em nome da Academia, saudamos uma vez mais convidados, acadêmicos e autoridades. E ao som da música instrumental Felicitar, de autoria do nobre acadêmico Marcos Bittencourt Eira Machado, em parceria com Júlio Sérgio Machado e Marcos Pesilini, convidamos para a mesa de honra o excelentíssimo prefeito municipal, senhor João Carlos Moraesone. Os lábios vereadores, Natalina Bianchi Neto e Renato Luiz Delonso Mernet. Ao tempo em que registramos a presença do presidente da Câmara, Sérgio Atatio Koki Jr., porém, pelo fato de ser acadêmico, não compor a mesa de honra. Convidamos o presidente da Academia Feminina do Espírito Santense de Letras, a senhora Jô Drummond. Presidente da Academia Feminina do Espírito Santense de Letras, senhora Esther Abreu Vieira de Oliveira. Presidente da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Provadores, meu amigo Clébio José Borges. Presidente da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Provadores, senhor Alberto Nunes Vieira Machado. Queremos registrar a presença dos representantes da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Provadores, senhora Zenaide Emília Tomes Borges, senhora Maria Suzy Costa Nunes, e o senhor João Roberto Vasco Gonçalves. Convido a todos para que de forma solene nos posicionemos, aquelas pessoas que puderem, para a execução. Dos hinos nacional, letra de Joaquim Osório do Quistrada, música de Francisco Manoel da Silva, o hino do Espírito Santo, letra de Peçanha Póvoa, música de Arthur Napoleão, o hino de Marechal Floriano, letra de Jadas Rocha, música de Jadas Rocha, e Kátia Bó, Aranjo Luiz Vanderlei Rocha. E o hino da FAO, letra do acadêmico Marcos Dittencordeira Machado, música de Dominique, do acadêmico Dominique Cristiano de Souza. learn from here, e a gente vai ter o que. O que é isso? playto image Xiada Póvoa, na gloveão, a gentile de mé Buena Brasque i pal 아버 egaleste com a frecuencia Jadas ITAN irá Kâtivada pelaляda. Amém. 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 Academia Florianese, mantendo viva a memória, construindo uma nova história, a cultura presente. A Academia Florianense, da história artes e letras, no amor que pertence aos mestres e mestras. A Academia Florianense, os sons e espíritos santenses. A minha participante, o tempo livre como o importante, sempre pela esperança em ver uma criança, com sorriso e poesia, é em breve na Academia. A Academia Florianense, os sons e espíritos santenses. A minha participante, o tempo livre como o importante. A Academia Florianense, os sons e espíritos santenses. A minha participante, o tempo livre como o importante. As autoridades e também plenária podem acertar-se. Me perita, lançaram aqui um desafio, exortar a cada um de nós, para que no próximo evento cultural que acontecerá aqui em Marechão Floriano, a gente possa levar todos esses ídolos do peiro independente da melodia. Então, fica aqui lançado esse desafio. Senhoras e senhores, nesse momento, a palavra é o Excelentíssimo Prefeito Municipal para declarar aberto os trabalhos de diplomação e posse dos acadêmicos da Academia Florianense de História, Artes e Letras, Flores Passinato Custer. Boa noite a todos. Neste momento, eu gostaria de cumprimentar a todos os presidentes de academias aqui presentes, ao vice-prefeito Cabral, que se encontra, ao vereador Renato, ao vereador Natalino, que é o presidente da Câmara, César Tadeu Gordo, que hoje e esta noite também está sendo homenageado, e a todos os presentes. Eu quero cumprimentar cariosamente os representantes dos Patronos e Patronesas, perpétuas das cadeiras integrantes da Academia Florianense de História, Artes e Letras. Cumprimentar os novos integrantes da FAO e parabenizar pela iniciativa da fundação dessa instituição que tem por objetivo resgatar e preservar a história, fomentar a produção cultural, com seu lema Cultura para Todos. Dizer da excelência na escolha de dois dos seus nomes, dos patronos e patroneses, homens e mulheres que trabalharam incansavelmente desbravando as barreiras físicas e econômicas sociais de sua época e fazer valer o lema da FAO e efetivamente levar cultura para todos. Assim declaro abertos os trabalhos de diplomação e posse dos acadêmicos vitalícios da Academia Florianense de História, Artes e Letras. Meu muito obrigado. Concedo a palavra ao presidente da Academia Espírito Santo e Letras, ocupante da cadeira 27, senhora Esther Abreu Vieira de Oliveira, para proferir suas palavras em nome de todas as academias aqui presentes. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Na parte da professora, quero cumprimentar a mesa e saudar com um abraço às acadêmicas que vão agora ser homenageadas. As academias, sejam elas de letras, de história e artes, são instituições sem fins lucrativos que se mantêm com as contribuições anuais de alguns acadêmicos, seus componentes entusiasmados. Muitas academias ainda não possuem sede próprio, sofrem os embates da existência, mudanças ou morte de seu sócio, ocorrências essas que levam muitas vezes à diminuição da assinuidade dos acadêmicos e até mesmo à desativação temporária. O nascimento de uma agremiação parte do ideal concebido por alguém que leva o outro a sentá-lo. No caminho para as certimônias de aniversário dessas instituições, que acendam para a continuidade, encontram-se dificuldades de preservação, o que não difere dos demais setores culturais. Porém, os acadêmicos contam com novos parceiros que revigoram os pontos frágeis da instituição, o que proporciona o fortalecimento e a continuidade das atividades acadêmicas, julgando-se de suma importância social e literária histórica a constituição e permanência de uma academia, pois ela preserva a cultura da literatura como a melhor imperatriz. Divulgação estimula o custo para ampliar a leitura e a escrita, assim como incita a atividades reflexivas de convivência pacífica. Pode-se fazer uma analogia de uma academia com um moinho para triturar o grão. Necessita-se da força das águas. Se desviarmos ou fecharmos o canal por onde elas fluem, o moinho não moverá. Assim como as águas que movem a morte, a academia para sobreviver necessita da presença dos acadêmicos em suas reuniões e nas atividades que fortaleçam a amizade de seus padres. A vida acadêmica se revigora com a esperança de novos hábitos e com a crença de confirmação da importância da predilação cultural. Sainte-Sperry insere dois importantes pensamentos no diálogo entre a raposa e o pequeno príncipe. Primeiro, só se vê bem com o coração, o essencial, o invisível para os olhos. Segundo, o tempo que o príncipe gastou com a sua rosa tornou-a importante para si. Portanto, gastem, vocês, membros da academia, precioso tempo de vocês com sua academia para torná-la importante à comunidade. Florianice, cuidem dela com carinho. Um abraço. Muito obrigado, senhoras e senhores, por essas palavras. Senhoras e senhores, nesse momento convido a presidente da FAO, a nobre acadêmica Ângela Regina Ribeiro da Silva, para assumir a solenidade para a criação das cadeiras perpétuas e para nominar seus patronos e suas patronesses e entregar o certificado aos representantes dos homenageados. Boa noite a todos. Saúdo a mesa de honra na pessoa do excelentíssimo senhor prefeito, cumprimentando os demais membros da mesa. Cumprimento os acadêmicos, os representantes e familiares dos nossos homenageados e os convidados. Boa noite a todos. Convido a presidente da Academia Espírito Santense de Letras, senhora Esther Abreu, Vieira de Oliveira, para entregar os certificados que serão conferidos aos representantes dos homenageados. Boa noite a todos.